O Brasil tem um segredo, um grande segredo, os amplos espaços abertos em seu coração. O país é mais conhecido por suas florestas tropicais na Amazônia. Embora menos conhecidas, as planícies centrais são o lar de alguns dos mais extraordinários animais da Terra. Este é um lugar de climas extremos e de grandes dramas. Ele pode ser tanto o inferno na Terra quanto o paraíso. O Brasil Selvagem O Banquete do Tamanduá Os campos gramados das planícies centrais já cobriram mais de 2 milhões de quilômetros. E ainda hoje se estendem. Isso torna esta região do Brasil 10 vezes o tamanho do serengete. E os animais que vivem aqui não podiam ser mais estranhos. E talvez o habitante mais estranho seja o Tamanduá Bandeira. Ele é especialmente adaptado para se alimentar de formigas e cupins. Os cupins são os arquitetos de muitos dos montes de terra que se espalham pelas planícies. Uma parede externa dura protege esses insetos sociais da maioria dos predadores. Mas não do Tamanduá. Ele tem pernas dianteiras fortes, dotadas de garras enormes. Nenhum cupinzeiro é capaz de resistir a esse massacre selvagem. Depois que a parede é rompida, o Tamanduá extrai os insetos com sua língua comprida e grudenta. Com cerca de 60 centímetros de comprimento, a língua alcança o fundo da casa dos cupins. Cada tentativa apreende vários insetos. O Tamanduá precisa comer cerca de 30 mil cupins por dia. Mas ele só fica em cada cupinzeiro o tempo suficiente para engolir pouco mais de mil. A razão são os próprios cupins. Soldados bem armados atacam qualquer intruso, independente do tamanho. O Tamanduá sabe então quando é hora de fugir. Talvez apenas pelo número de cupins picando a língua dele. Os cupins se apressam para consertar os danos. Eles usam uma mistura de lama e saliva para fechar a falha em suas defesas. E eles precisam trabalhar depressa, pois tem muitos inimigos nas planícies. Incluindo várias espécies de formigas. Mas desta vez, os cupins foram lentos demais. Um grupo invasor de formigas descobre a abertura no cupinzeiro e ataca. As formigas estão em maior número que as defesas dos cupins. Elas roubam as larvas e os ovos. Tudo parece perdido. Mas chegam reforços. E os soldados cupins reagem. Seu único papel na vida é defender seu lar. E eles estão preparados para morrer em nome da salvação da colônia. As formigas recuam. O conflito foi terrível. As mortes, muitas. Mas a colônia irá sobreviver. Os cupins redobram seus esforços. E finalmente, o cupinzeiro está intacto, novamente. O tamanduá caminha mais de 5 quilômetros por dia sobre as estranhas patas com garras. Apenas para satisfazer sua fome por cupins. À medida que se desloca, ele encontra outros animais bizarros das planícies. Se os cupins são os arquitetos das planícies, os tatuos são os engenheiros. Eles estão constantemente gavando, tanto em busca de alimento quanto de abrigo. Túneis antigos não ficam vazios por muito tempo. Corujas buraqueiras logo reclamam estas residências. Um gafanhoto dá uma bela refeição para estas corujas pequenas. E elas dariam uma bela refeição para o lobo-guará. Ele é o maior cão selvagem da América do Sul. E mesmo assim, passa a maior parte de seu tempo perseguindo insetos. Assim como as corujas. Os dois assassinos de insetos ficam de olho, um no outro. O lobo-guará precisa caçar sozinho, pois aqui não há rebanhos de grandes vegetarianos para sustentar uma alcatéia. Este é um dos mistérios das planícies brasileiras. Por que tão poucos grandes animais? Onde estão os rebanhos? Pastagem não falta. A mãe tamanduá sai em busca de abrigo para passar a noite. A aparência estranha desse animal não se deve apenas às suas pernas dianteiras e cabeça pontuda. A cauda é tão bizarra quanto. Mas ela tem um objetivo. Agir como um cobertor e abrigar a mãe e seu filhote do frio da noite. Depois de uma longa caminhada em busca de copins, a mãe precisa dormir. Mas o filhote não pensa bem assim. Ele quer brincar. Estafaminto e curioso. Uma combinação delicada para a mãe. O filhote alcançou uma idade perigosa. Agora ele só quer explorar. Por enquanto, ele está contente de ficar aquecido junto à mãe. As planícies sofrem com o clima extremo. À medida que os dias passam, elas ficam cada vez mais cegas em um lugar mais difícil de se viver. Mas ao norte e leste, o cerrado é ainda mais cruel. A planície gradativamente se transforma em uma paisagem estranha. Aqui as secas são comuns e nada é garantido, exceto as dificuldades. Os afloramentos rochosos se erguem como fortalezas na paisagem. Eles são o lar de grupos de macacos prego. Esses macacos usam sua curiosidade e inteligência para encontrar alimento, até mesmo nos locais mais improváveis. No momento, os beija-flores se juntam aos macacos em sua fortaleza rochosa. Eles brigam entre si e tomam cuidado, evitando as ferozes vespas. E depois partem, deixando as rochas para os macacos, pois este lugar árido é o lar deles. O macho alfa é o líder do grupo. Mas não é apenas um briguento. Também tem idade o bastante para saber onde comida e água podem ser encontradas nessa terra implacável. A chuva escassa que cai se acumula na base dos penhascos e aqui as fontes oferecem uma água preciosa. As árvores mantêm suas folhas durante a estação da seca. O macho alfa levará seu grupo para a terra prometida, mas o caminho não é fácil. As fontes estão secando. As fontes estãoической estão secando. Asamestas são opções. A fecha de ferro que abone, A maior parte foi arvores nasoltanças. E aí a pian örgida é umete para as fipl italiano com sufficientlyelar. É para oscipados A maior parte é a hazardá E aí o Shopify É by que valeu A maior parte éppegada A maior parte 현 A maior parte é hoje a primeira parte é Ldit Abertura Mas por enquanto, restou o suficiente Restou o alimento também E depois da refeição É hora da soneca Perto dali, outros animais Encontrados apenas no seco nordeste Encontram modos de conviver Com os problemas dessa terra austera Os mocos vivem em um marém Com um único macho E várias fêmeas e seus filhotes O macho vigia uma pilha de rochas E as árvores ao redor Elas se beneficiam da água da chuva Que chega até suas gaízes E assim, mantém suas longas folhas Depois que outras perderam as delas E esta é a chave Para a sobrevivência dos mocos Eles comem essas folhas O ano todo A menos que a estação da seca Se transforme em uma grande estiagem Os mocos dividem Sua toca rochosa com outras criaturas Algumas tão especializadas Em viver entre as rochas Quanto eles próprios Fendas e gachaduras nas rochas Fornecem um santuário para os mocos Contra seus muitos predadores Incluindo cobras constritoras A cobra se aproxima E os mocos dão um alerto Avisando os outros mocos Ao redor da pilha de rochas E a medida que a cobra se aproxima O moco mais próximo Continua dando alerta O que permite que seus parceiros Até os que não estão vendo a atacante Fujam Com este avançado sistema de alerta Os mocos sobrevivem Para poder comer um outro dia Mas o alimento está ficando escasso As chuvas agora São uma memória distante Os macacos descascam as árvores Em uma busca desesperada Por insetos Os mocos comem as últimas folhas A maioria das árvores Ao redor de sua toca Está seca E as chuvas Poderão demorar meses Nas planícies Também A estação da seca Está castigando O tatu raramente aparece Ele é um animal Normalmente noturno Mas a fome O fez sair da toca Sob o calor do dia Todas as criaturas Estão esperando pelas chuvas Mas por enquanto A vida segue difícil O tamanduá fêmea Carrega seu filhote Em sua busca infinita Por alimento Ela não enxerga bem Mas encontra os cupins Com a ajuda De seu excelente olfato Tanto os cupins Que vivem em cupinzeiro Quanto os que vivem No subsolo Depois de algumas lambidas Está na hora de partir Sob uma temperatura Constantemente fria E escuridão perpétua As muitas dezenas De milhares de cupins Cegos Cuidam de seu trabalho Cada um deles Tem um lugar E um papel Nesta complexa sociedade Governada por uma rainha Ela é enorme Uma máquina de botar ovos E pode viver Por mais de dez anos A rainha produz Substâncias químicas Chamadas feromônios Que são coletadas E passadas De operário Para operário Ajudando a controlar A colônia A rainha pode botar Cerca de mil ovos Por dia À medida que ela Bota os ovos Um após o outro Recebe alimento Trazido pelos operários Os ovos São levados Para câmaras especiais E recebem cuidados Dos operários Do lado de fora O calor implacável Finalmente Traz nuvens de chuva Finalmente Chega a época Das chuvas O calor implacável O calor implacável O calor implacável Mas em vez de água Os relâmpagos Trazem fogo Os incêndios Se espalham rapidamente Através da grama seca Os cupins Estão a salvo Em sua casa Bem fresquinha Isolados Pela parede de lama Mas outras criaturas Não tem tanta sorte Uma coruja Está fora da trilha Do perigo Em uma antiga Toca de um tatu O fogo se alastra Levado pelo vento A luz da manhã Revela uma cena De devastação O tamanduá procura Por seu filhote Mas ele está morto Vítima do incêndio Alimentado pelo vento Vítima do incêndio Vítima do incêndio Apenas os carniceiros Se beneficiam Dessa desolação Outros relâmpagos Mas desta vez Eles trazem a chuva A tanto esperado Brotos de grama Emergem das cinzas Em poucos dias A grama começa a ficar verde A terra está transformada De inferno Para um paraíso terreno Para um paraíso terreno Ordo Vítima do incêndio Amiga do incêndio As plantas crescem rapidamente e a vegetação exuberante alimenta uma grande variedade de insetos. A terra se enche com um zumbido de asas. E a chuva continua durante semanas. Até o paraíso fica meio encharcado. Agora os reis e rainhas dos cupins fazem seu voo inaugural. Eles esperaram que as chuvas amaciassem o solo antes de acasalar e encontrar novas colônias no subsolo. Pode haver mais de 100 cupinzeiros por hectare e o céu se enche com milhares de cupins. As vastas nuvens de proteínas aladas não passam despercebidas. Os saguís não sabem para onde olhar com tantos insetos no céu. Os tamanduás tiram o máximo proveito desse breve momento de abundância e se refestelam com os cupins alados. Os filhotes de corujas buraqueiras saíram da toca. Eles aprendem depressa a caçar insetos. Mas um besouro é grande demais para essas jovens aves. Elas precisam descobrir mais sobre seu novo mundo, incluindo o que representa perigo. Um grande falcão representa uma ameaça e os filhotes da coruja voltam para a segurança. As corujas jovens não são os únicos filhotes perambulando por aqui. A ema é a maior ave da América do Sul. E o macho é quem fica de olho nos filhotes. As pastagens estão em seu auge. Continua o mistério do porquê não há bandos de antílopes pastando nessas planícies. Mas é nas noites úmidas da estação de chuvas que acontece um extraordinário espetáculo. Os vagalumes lotam as paredes externas das casas dos cupins. Eles viviam dentro das casas com seus donos. E agora as luzes deles atraem insetos que por ali passam. As luzes dos vagalumes não são para guiar, mas para atrair. Essa exibição dura várias semanas. Este é o brilho de outro assassino, mas de outra natureza e que caça presas bem diferentes. Os lobos guará são ativos durante a noite, seu período favorito. O lobo sentiu cheiro de comida, mas não são insetos. É uma fruta. A lobeira é uma verdadeira sobrevivente das planícies, pois tem uma casca grossa que a protege dos incêndios. Ela produz frutos grandes que os lobos guarás comem e ao fazer isso espalham as sementes. Outras criaturas também saem à noite. Criaturas que têm a resposta para o mistério das planícies que é a falta de grandes rebanhos de herbívoros. Pode haver várias espécies diferentes de cupins vivendo em um só cupinzeiro. Todos eles são alimentados por operários que saem na escuridão da noite. As diferentes espécies trabalham de maneiras diversas. Algumas constroem trilhas cobertas, outras viajam no subsolo. Mas todas evoluíram para ingerir alimentos de baixa qualidade. Grama viva e morta, madeira e raízes de plantas. Cupins são capazes de consumir gramas com baixo valor nutricional e que não sustentariam grandes rebanhos de animais. Este pode ser o segredo dessas planícies vazias. O lobo-guará retorna para alimentar seus filhotes. Eles dependem do alimento trazido pelos pais. Estes filhotes só conseguirão se virar sozinhos depois de um ano. Logo, esta época de abundância terminará. E os jovens enfrentarão a estação da seca pela primeira vez. Mas por mais dura que a vida tenha se tornado aqui, nada se compara às condições do Nordeste. Aqui não tem chovido. E poderá não chover durante muitas semanas. Cada dia, só traz mais sofrimento. O sol aquece as pedras a até 50 graus Celsius. A maioria das árvores já perdeu as folhas há muito tempo em uma tentativa de sobreviver à seca cada vez mais severa. Para os jovens macacos do bando, nem as árvores da base dos penhascos, as que têm folhas, oferecem alimento. O bifé de sempre está vazio. O grupo é forçado a viajar para longe de sua fortaleza em uma busca desesperada por água. Eles conhecem uma árvore que produz esses frutos estranhos. Os macacos fazem um buraco nos frutos e depois bebem o precioso líquido de dentro. Revitalizados, eles saem em busca de alimento. Mesmo na pior das crises, há uma rica fonte de alimento para os macacos prego. Cocos. O problema é que precisa quebrar a casca dura. Os jovens sabem os princípios, mas ainda não dominaram a técnica. A frustração toma conta do bando e leva a um doloroso erro. Os jovens aprendem com seus erros observando os machos adultos em serviço. Primeira lição. Você precisa testar a pedra para ver se ela é forte o bastante para o trabalho. Esta não é. Os macacos sabem caminhar sob duas pernas e isso é importante porque libera as mãos para carregar pedras que podem pesar mais de um quarto do corpo de uma dessas criaturas. e isso é importante. Talvez sejam necessárias mais de dez tentativas antes do coco rachar. O sucesso não é apenas uma questão de inteligência. pois quanto maior o macaco mais pesada é a pedra que ele consegue levantar. E assim os mais velhos levam vantagem. finalmente o sucesso. os jovens observam e aprendem. Os macacos prego com sua inteligência encontram uma maneira de viver nesse local difícil mesmo durante a pior das secas. E depois de muitos meses sob o calor a terra parece completamente sem vida. As árvores lembram gravetos mortos. Os macacos estão famintos. eles já comeram todas as folhas das árvores. Agora estão comendo a casca. As criaturas do norte são capazes de suportar grandes privações. A menos que chove em breve haverá muitas mortes. As primeiras nuvens depois de muitos meses. Amanhã terás mais esperança. um som que não se ouve há mais de um ano. A chuva sobre as rochas quentes. Será tarde demais para os mocós? A água cai dos penhascos barulhenta sobre as planícies secas. Depois de alguns dias a chuva transformará essas planícies rochosas. Durante alguns meses esta será uma terra generosa. satisfeitos, os jovens macacos agora têm tempo para brincar. os peixe-a-flores que aparecem. Os peixe-a-flores que aparecem. quando a estação da seca voltar, eles partirão, deixando a terra para seus verdadeiros residentes. As planícies centrais do Brasil são cruéis e pouco conhecidas. Mas forjaram animais estranhos com adaptações bizarras e maneiras inteligentes de viver. Tudo bem, não é isso? Todos. Onde.